Eram dez na cama e o pequeno disse que é pra rolar, é pra rolar Então todos pularam e um caiu, nove Eram nove na cama e o pequeno disse que é pra rolar, é pra rolar Então todos pularam e um caiu, oito Eram oito na cama e o pequeno disse que é pra rolar, é pra rolar Então todos pularam e um caiu, sete Eram sete na cama e o pequeno disse que é pra rolar, é pra rolar Então todos pularam e um caiu, seis Eram seis na cama e o pequeno disse que é pra rolar, é pra rolar Então todos pularam e um caiu, cinco Eram cinco na cama e o pequeno disse que é pra rolar, é pra rolar Então todos pularam e um caiu, quatro Eram quatro na cama e o pequeno disse que é pra rolar, é pra rolar Então todos pularam e um caiu, três Eram três na cama e o pequeno disse que é pra rolar, é pra rolar Então todos pularam e um caiu, dois Eram dois na cama e o pequeno disse que é pra rolar, é pra rolar Então todos pularam e um caiu, um Eram cinco na cama e o pequeno disse que é pra rolar, é pra rolar Então todos pularam e um caiu, seis Obrigado.